A, E, I, O, U A, E, I, I, O, U A de avó passeando com o avô Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de avião A de abelha A de abelha voando com o avião Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de almofada, A de alicate, A de alicate em cima da almofada Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra A A de apito, A de abajur, A de abajur, ao lado do apito A, E, I, O, U, A, E, I, O, U Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra A A de armário, A de anta, A de anta, saindo do armário Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra A A de arroz, A de avestruz, A de avestruz comendo arroz Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra A A de avô, A de avó, A de avó passeando com o avô Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra A A de avião, A de abelha, A de abelha voando com o avião Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra A A de almofada, A de alicate, A de alicate em cima da almofada Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra A A de apito, A de abajur, A de abajur, A de abajur A de abajur, A de abajur, ao lado do apito Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra A A de abajur, 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 A de abajur Vá, vé, vi, vó, vu Vá, vé, vi, vó, vu Vê de vespa, vê de vestido Vê de vespa pousando no vestido Vá, vé, vi, vó, vu Vá, vé, vi, vó, vu Vi de vitrola, vi de violão Vi de vitrola junto com violão Vá, vé, vi, vó, vu Vá, vé, vi, vó, vu Vô de vovô, vô de votar Vô de vovô, indo votar Vá, vé, vi, vó, vu Vá, vé, vi, vó, vu Vô de vulcão, vô de vulvuzela Vô de vulvuzela ao lado do vulcão Vá, vé, vi, vó, vu Vá, vé, vi, vó, vu Vá de vaca, vá de vacina Vá de vaca tomando a vacina Vá, vé, vi, vó, vu Vá, vé, vi, vó, vu Vê de vespa, vê de vestido Vê de vespa pousando no vestido Vá, vé, vi, vó, vu Vá, vé, vi, vó, vu Vá, vé, vi, vó, vu Vi de vitrola, vi de violão Vi de vitrola junto com violão Vá, vé, vi, vó, vu Vá, vé, vi, vó, vu Vô de vovô, vô de votar Vô de vovô, indo votar Vá, vé, vi, vô, vô Vá, vé, vi, vô, vô Vô de vulcão, vô de vuvuzela Vô de vuvuzela ao lado do vulcão Vá, vé, vi, vô, vô Vá, vé, vi, vô, vô Vá, vé, vi, vô